Pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos reciclar um potinho de manteiga. Espero que gostem, por favor, deixe um like, compartilhe, deixe aquele recadinho bem legal que eu vou adorar. Gente, eu peguei o potinho de manteiga, abriu o fundo e colei a boca dele com cola silicone fria, tá? E peguei um pedacinho de mangueira, fiz o bico e com a massinha de biscuit, eu fiz as alcinhas e colei com cola branca, tá? Pra não descolar. Peguei uma tinta Schalke, que dispensa a primer, passei duas de mão. Passei uma de mão, deixei secar e aí passei outra de mão. E agora a gente vai colar um papel de guardanapo. Colei dos dois lados, tá? Passei cola, colei um lado, estiquei do meio pra fora. Cuidado aí pra não rasgar, com muita delicadeza. Se você quiser, você pode colar de um lado só. Aí eu optei por fazer dos dois lados. E achei que ficou bem legal. Agora que eu peguei uma tinta caramelo pra fazer um... Pra dar um efeito de enferrujado, fui fazendo nos cantinhos, na alça, nas beiradinhas, como se fosse, assim, enferrujado pelo tempo. Tá bom? Eu abusei bastante dessa técnica, que eu gosto de bastante. Aí peguei o preto e fui passando, né? Pra dar um efeito de desgastado. E resolvi pintar essa beiradinha de preto aí também. Eu fiz bastante efeito, porque eu gosto de bastante. Mas você pode fazer do seu gosto aí. Embaixo, dentro do bico, na alça, por dentro, por fora. Aí você vai fazendo aí do seu gosto, tá? Aí peguei uma pastinha dourada, fui dando uma iluminada na peça. Eu gosto bastante de dourado. Aí eu passei bastante. Você também pode não passar o dourado, tá? Pode deixar assim, do mesmo jeito. Mas eu senti, assim, uma diferença muito legal. E eu gosto bastante. Se eu pudesse, usaria dourado em todas as minhas peças. Aí peguei uma escova de dente com uma tinta meia aguada. Fui fazendo uma chuvinha, pra dar uns detalhes. Então, a nossa peça ficou assim, gente. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada por estar comigo aqui até o final desse vídeo. Gente, beijos! Gente, beijos! Tchau!